Disco Show, 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 Disco Show. Olha só, vamos conversando mais um quadro musical movimentado. É mais um quadro musical animado, resgatando os sucessos que o tempo nunca pagou e divulgando canções imodernas, canções atuais. Vamos ver meus amigas e minhas amigas qual será o próximo artista a ser homenageado nesse quadro musical. Acompanhe a nossa próxima exibição. Fui me confessar naquela capelinha, o que eu disse ao padre ninguém o adivinha. Ninguém o adivinha, não adivinha não, o que eu disse ao padre na minha condição. Taca um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, taca um beijo da tua boca. Taca um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca, taca um beijo da tua boca. Ninguém adivinha, não adivinha não O que eu disse ao padre na minha confissão Na minha confissão, na minha ladainha O que eu disse ao padre, ninguém o adivinha Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela de quem eu gostava De quem eu gostava, de quem eu gostei Foi por causa dela que eu me confessei Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo da tua boca musical, resgatando as músicas do passado e homenageando os artistas atuais, voltando de logo logo com mais um pódio musical, agora vem a nossa próxima exibição. Música